E as autoridades de saúde de Votuporanga estão em alerta em relação aos casos de picadas de escorpiões na cidade. Só este ano já são nove confirmados. No bairro Santa Amélia, em Votuporanga, Laiara e quase todos os vizinhos já encontraram escorpiões no quintal. Ela chegou a ser picada e disse que a dor é insuportável. Insuportável mesmo, dói muito e o corpo adormece, porque na hora meu corpo adormeceu, meu braço onde ele picou. Com ela moram além do marido, a sogra de 83 anos e o filho que tem 6 anos de idade, o que a deixa ainda mais preocupada em relação aos animais peçonhentos. Eu aguentei, eu suportei, mas eles não. E tudo que ele vai brincar, que ele vai vestir, que ele vai calçar, a gente tem que estar pedindo para olhar porque não é bom. Em apenas 18 dias, nove pessoas foram picadas na cidade. Por isso, as ações preventivas e de orientação foram intensificadas no município. Uma tentativa de controlar a situação. A gente já vem observando o aumento de ocorrências com acidentes com escorpião. A gente teve, em comparação a 2016, a 2017, a gente teve um aumento desses casos. E a gente está fazendo todo o trabalho de manejo ambiental, orientação, envolvendo todas as secretarias. Um dos trabalhos mais importantes é o das visitas dos agentes de saúde. É importante que a população saiba que os entulhos, como telhas, tijolos, madeira e restos de construção, podem servir de abrigo para os escorpiões. E que matéria orgânica, como folhas, frutos e fezes de animais, devem sempre ser retirados dos quintais. Seu Jorge é bastante cuidadoso. O aposentado disse que está sempre atento, ainda mais depois de saber que perto da casa dele foram encontrados escorpiões. Esse tijolos estava ali, eu mudei para cá. E essas madeiras de lá estavam aqui, tudo no chão. Pus tudo lá para cima do chão. Tenho medo, sim, porque o bicho é perigoso, né? Ele morde e se não correr, é perigoso até matar. De acordo com a Secretaria de Saúde de Votoporanga, o sinal de alerta foi ligado em 2017, quando quase 580 casos de acidentes com escorpiões foram registrados. A ação de combate à praga e de educação das pessoas é constante. É muito importante que todos os moradores eliminem os seus espaços locais que podem ocasionar a proliferação deles. É muito importante que olhem os sapatos, de vestir roupas, toalhas de banhos. É muito importante que eles podem estar afugentados também nesses locais. É a forma preventiva que é eliminando esses inservíveis. E a busca ativa dentro da residência, onde ele possa estar afugentado em locais escuros e úmidos. E a busca ativa dentro da residência, onde ele possa se enfrentar.